O mato alto nos lotes baldios está tirando o sono dos moradores do residencial Santa Fé em Goiânia. É que além dos riscos com a segurança para os vizinhos, os terrenos abandonados podem esconder focos do mosquito da dengue. O muro da casa da Maria de Fátima faz de visa com um lote que está abandonado. Além do mato alto, tem lixo de todo jeito jogado no local, que fica na rua Padre João Paim, no residencial Santa Fé em Goiânia. Eles já jogaram tanquinho e os catadores sempre pegam as coisas, mas sempre jogam lixo, entulho. O povo não tem consciência? Não. O filho dela, Iago, disse que já cansou de ligar na prefeitura pedindo uma solução, mas nunca conseguiu uma resposta. Eu passei quase dois meses avisando eles sobre mato alto e sobre limpeza. Quem fazia a limpeza desse lote aqui era meu pai. Eles contam que uma vizinha já pegou até dengue e a suspeita é de que existam criadouros do mosquito Aedes aegypti no lote. Além do medo das doenças, tem também o medo dos ladrões. Se eu fosse um bandido, eu escondia aqui, né? É um descaso, né? Se a gente soubesse quem era o proprietário, pelo menos a gente tentava entrar em acordo, talvez limpar, guardar alguma coisa aí, mas infelizmente é um descaso. E não é só esse lote do lado da casa da dona Maria de Fátima que está nessa situação não. Basta a gente andar só um pouquinho, ó, atravessar aqui a casa do vizinho, que tem outro lote aqui nessa esquina, do mesmo jeito, o mato alto. Na esquina lá do outro lado tem outro lote e na terceira esquina um outro lote. A Valéria e o Cival Nito moram no residencial Santa Fé há 10 anos. Ela já foi assaltada assim que entrou no ônibus, quando saiu para trabalhar. O carro foi devagarzinho, aí a hora que a gente entrou dentro do ônibus, ele assaltou. Rendeu o motorista, aí um entrou na porta da frente e outro de trás. Assaltaram todo mundo. Pode dizer que aqui estamos abandonados, né? À mercê da bandidagem mesmo, né? A gente, estamos presos nas nossas casas e os bandidos soltos aqui no setor. Então vamos às respostas para os moradores. A vigilância em zoonoses disse que vai mandar uma equipe ao local para verificar os focos da dengue. A prefeitura também informa que é possível fazer denúncia pelos telefones 3524-3131 e 3125. Já a Comurg disse que a AMA deve notificar o proprietário do lote baldio. Se em oito dias não for feita a limpeza, ele vai ser multado e a Comurg limpa o terreno. Em relação à segurança no bairro, a PM confirmou que vai intensificar ainda mais o policiamento no setor. Lembrando que os moradores podem acionar a polícia pelos telefones 190 e 99631-4275.